O Velho Amor Roupa leve e colorida Como a aura do amor Um novo amor A atmosfera limpa Como a essência do amor O puro amor E um pôr de sol dourado Que eu conheço Quando estou Apaixonado O universo vai se abrir Sob o efeito de um olhar Em cada espuma que morreu na areia Em cada estrela alva que nasceu Em cada ave que voou No céu a lua Especialmente pra nós A noite feita Pura sonhar Sentindo o vento Nos acaricia Nossa boca A água e o sal do mar A água e o sal do mar A água e o sal do mar A atmosfera limpa A atmosfera limpa Como a essência do amor O puro amor E um pôr de sol dourado O que eu conheço O que eu conheço Quando estou Apaixonado O universo vai se abrir O universo vai se abrir Sob o efeito de um olhar Em cada espuma que morreu na areia Em cada estrela alva Que nasceu Em cada ave que voou O céu a lua Especialmente pra nós A noite feita Pra sonhar Sentindo o vento Nos acaricia Com nossa boca A água e o sal do mar Sentindo o vento Com nossa casa O amor Obrigado por assistir.